Amigos, no vídeo de hoje vou levar vocês comigo para conhecer o trem metropolitano aqui de João Pessoa. Já estou chegando aqui na estação onde a gente vai pegar o trem. Nossa, está muito quente hoje aqui em João Pessoa, eu estou derretendo meus amigos, literalmente. Essa daqui é a estação João Pessoa, a principal estação aqui da região metropolitana. São duas estações ao longo de toda a linha férrea. Aqui antigamente era a entrada principal, hoje acredito que funciona como saída. E a entrada onde a gente compra o bilhete para entrar no trem fica aqui na lateral. E aí aqui logo na entrada tem uma lanchonete aqui e bem em frente a bilheteria. Bom dia. Uma por favor. Obrigado. E essa daqui é a estação João Pessoa, o trem está previsto para sair daqui mais ou menos sete minutos. E é aqui onde os passageiros ficam esperando o trem chegar. Deixa eu contar para vocês quanto está custando o bilhete, a passagem. Está R$ 2,50. Nos últimos anos aumentou bastante, eu digo aumentou bastante porque custava apenas R$ 0,50, meus amigos. Você conseguia cruzar toda a região, praticamente toda a região metropolitana de João Pessoa, pagando apenas R$ 0,50. Hoje em dia, não, hoje em dia está custando R$ 2,50. E essa estação aqui, ela tem nada mais nada menos que R$ 139. Pois é, ela foi inaugurada em 7 de setembro de 1883. Aqui no site da CBTU, que é quem administra os trens metropolitanos de João Pessoa, tem os horários dos trens, né? A hora que ele chega em cada estação. E aqui tem dizendo, ele está vindo lá da cidade de Santa Rita, que fica na parte sul da linha. Aí ele vai passar por todas essas estações até chegar aqui na estação João Pessoa. E ele vai chegar aqui às 10 horas e 51 minutos, que é o horário que ele está previsto. E daí a gente vai fazer o trajeto até a cidade de Cabedelo. A gente vai até a última estação para a gente conhecer junto aí como é esse caminho. E também para que vocês conheçam como é a estação de Cabedelo. E o trem já está vindo por ali. O trem já está vindo por ali. Já entrei aqui no trem, né? Está bem vazio. E detalhe, tem ar-condicionado. Lá fora eu estava morrendo de calor. Aqui já está mais tranquilo, já estou mais refrescado. O trem já começou aqui a se movimentar. Destino e estação Cabedelo. Esse trem aqui, ele é um VLT, veículo leve sobre trilhos. É uma composição nova, digamos assim. Tem quatro vagões, mais a locomotiva. Cada composição dessa comporta aí até 600 pessoas. Acabamos de chegar aqui na última estação, meus amigos. A estação Cabedelo. E é aqui onde termina essa parte norte, digamos assim. Da linha que cruza aqui a região metropolitana de João Pessoa. E essa daqui é uma das mais movimentadas. Porque o pessoal vem muito para essa região aqui. Para ir para a praia. E também muita gente sai daqui de Cabedelo. Para ir trabalhar lá em João Pessoa, no centro. Enfim. E aí a gente chegou aqui no final. Eu vou mostrar aqui para vocês a frente. E essa daqui é a frente da estação. É uma estação... Ela é um pouco menor do que a de João Pessoa. Mas ela é bem organizadazinha também. Para chegar na estação Cabedelo, a gente passou por cinco estações. A estação Mandacaru, que fica em João Pessoa. A estação Renascer, que já é em Cabedelo. A estação Poço. A estação Jacaré. E a Jardim Manguinhos. É um trecho aí, meus amigos. De mais ou menos meia hora. E aqui ao redor da estação. É uma área residencial. Aqueles silos que a gente vê ali atrás. Já fazem parte do Porto de Cabedelo. Que é o porto aqui da Paraíba. E para lá. Tem alguns comércios. E ali tem uma saída que a gente acaba chegando. Em outras partes aqui da cidade. Tem um mercado bem grande ali. Por aqui também tem um pouco de comércio. O pessoal trabalhando aqui na rua. E é isso. Por aqui é bem tranquilo. Parece estar bem mais fresquinho do que lá em João Pessoa. Nada melhor do que a sombra de uma árvore, né meus amigos. E olhem só que curioso. Reuniram vários vasos aqui que provavelmente tinham sido descartados e transformaram eles em jarros de plantas, meus amigos. E olha só como as plantas estão bonitas sendo cultivadas aqui nesses vasos. Interessante ideia. Gostei. Achei bem sustentável. Tem uma barraquinha por aqui. Vou comprar uma pipoquinha para enganar a barriga. Bom dia. Bom dia. Quanto é que está a box? A box é quanto? Dois reais. Dois reais? Vou querer um, amigo, por favor. Opa. O trem já vai sair. Obrigado, viu? Comprei aqui o salgadinho. Vamos logo porque o trem já está pitando. Eita, será que ele já vai sair, meu Deus? Vamos ver se dá tempo. Agora a gente vai para a segunda parte do trajeto. Acabou de sair. Não deu tempo. Próximo sai que horas, amigo? Doze e quarenta e nove. Doze e quarenta e nove. Vou esperar por aqui. Próximo só sai daqui uma hora. Vamos esperar. E eles são bem pontuais, viu? Por um minuto, porque eu perdi o trem. O trem só chegou aqui na Paraíba em 1880. E logo foi se expandindo pelo interior do estado. Em 1907, a linha férrea já chegava até a cidade de Campina Grande, a segunda maior do estado. Ao sul, ela ia até a cidade de Pilar. Ao norte, passava por Guarabira até chegar na divisa com o Rio Grande do Norte. O trem acabou de chegar aqui. Agora vamos para a segunda parte dessa viagem. Atualmente, o sistema de trens urbanos de João Pessoa tem uma extensão de 30 quilômetros divididos em 12 estações nas cidades de Santa Rita, Baer, João Pessoa e Cabedelo. E transporta por dia cerca de 7 mil passageiros, num percurso que dura em média uma hora. Os trens funcionam de segunda a sábado e quem administra é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E agora, nesse trecho da viagem, o ar-condicionado não está funcionando. O calor por aqui está grande. Os VLTs são equipados com ar-condicionados e, por isso, têm um sistema de vedação. Quando ocorre pane, os passageiros sofrem, pois vira uma verdadeira sauna. Nesse momento, estava fazendo o trajeto completo de 30 quilômetros e, confesso que foi bem agoniante. Apesar do problema de refrigeração, pude observar que os vagões têm um sistema de sonorização e telas que informam o sentido da viagem e também cada estação próxima. Vi também que existe segurança privada que faz a patrulha nos vagões durante a viagem. Outra coisa, durante todo o percurso, não observei nenhum vendedor ambulante vendendo seus produtos durante a viagem. Acredito que hoje em dia já não seja mais permitido. Saindo da estação Cabedelo, passamos por o Jardim Manguinhos, Poço, Jacaré, Renascer, Mandacaru, João Pessoa, Ilha do Bispo, Alto do Mateus, Baê, Vázia Nova e, enfim, chegamos à estação Santa Rita. VLT com destino à cidade de Santa Rita. Próxima parada, estação Santa Rita. Desembarque pelo lado direito. Essa daqui é a estação Santa Rita. A última estação do trem metropolitano de João Pessoa. Assim como a estação João Pessoa, a estação Cabedelo, a estação Santa Rita também tem uma movimentação muito, mas muito grande. Como vocês podem ver, muita gente desembarcando, muita gente embarcando e essa daqui é a saída. Vamos ver o que que tem por aqui, pelas redondezas. Aqui na frente já tem vários motoristas que ficam chamando as pessoas para irem para outros bairros e também para outros distritos aqui da cidade de Santa Rita. Pelo visto ali, já é o comércio aqui da região central da cidade. E meus amigos, que viagem cansativa, viu? Foi uma hora mais ou menos e eu acho que o que mais me fez cansar não foi nem a viagem em si porque é tranquilo. O trem não balança tanto, não tem muito ruído, mas eu acredito que o calor, por conta do ar que deu problema, eu me cansei bastante. Mas é isso, aqui em frente à estação tem comércio, aqui tem um fiteirinho, uma movimentação intensa de pessoas e carros e essa daqui é a estação Santa Rita. Amigos, de volta aqui à estação João Pessoa para finalizar o vídeo. E detalhe, o mesmo trem que eu fui de Cabedelo até Santa Rita, eu voltei aqui para João Pessoa e agora vai trocar. Esse aqui está com problema, o pessoal está indo para o outro. Inclusive, é um trem bem antigo e não vai resolver o problema do calor, não. Mas é isso, essa foi a viagem aqui pelos trens metropolitais. Faz um barulhão esse, viu? Olha lá o maquinista. Está bom, é isso, tá bom. E aí, olha aí. Esse aí é praticamente uma maria fumaça Eu imaginei que esses modelos aí de trens mais antigos não funcionavam Pois é, meus amigos É uma viagem de uma hora mais ou menos Quem quiser conhecer a região metropolitana de João Pessoa, né? Se estiver turistando Então se você for daqui mesmo e quiser ir para a cidade de Santa Rita Para a cidade de Bahia Para Cabedelo É uma alternativa muito boa Eu super aprovo Achei bastante seguro Um precinho bem agradável Tá aprovado Vale sim, muito a pena Então é isso, meus amigos Vou ficando por aqui Espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, tá bom? Não sai desse vídeo aqui sem deixar o teu like Comenta aqui embaixo o que você achou E se for novo aqui no canal Clica no botão inscrever se inscreve Também ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo aqui do canal No mais, meu muito obrigado E nos vemos numa próxima aventura Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto